O que é isso? Eu sou paixão eterna, dragões da real, na minha caverna vai ter carnaval, ganho perna vitória, amor, amor, um guerreiro na história, eu sou paixão eterna, dragões da real, na minha caverna vai ter carnaval. O vento soprou a mensagem, no dia em que a terra parou, um novo despertar pra humanidade, por toda a cidade o silêncio errou. Vindo é ver a natureza retornar ao seu lugar, sua riqueza transformar e resgatar nosso valor. Mãe do saber, quero atender, em suas páginas a vida tem mais curto. O coração, por todos nós, a união em uma só voz, vem de dentro anunciar que tudo vai passar. O coração, por todos nós, a união em uma só voz, vem de dentro anunciar que tudo vai passar. O coração, por todos nós, o som, o som que se faz poesia, renova a magia de viver. Em toda forma, em toda forma de arte, a felicidade vai prevalecer. É hora de ir à luta pelo nosso irmão, é hora de preservar a geração. Sou feliz, aqui é meu lugar, o sorriso, o povo compartilha, desmascarando a tristeza. Eu sou paixão eterna, dragões da real, na minha caverna vai ter carnaval. Tenho fé na vitória, amor, amor, um guerreiro na história. Eu sou paixão eterna, dragões da real, na minha caverna vai ter carnaval. O vento sobrou a mensagem, no dia em que a terra parou. O novo desperta pra humanidade, toda cidade, o silêncio ecoou. Valeu, vinho! O lindo é que a natureza retornar ao cidadão. Sua riqueza transformar e resgatar nosso valor. O cheiro, velho, que muito saber sepana. Em suas páginas a vida tem mais um coração. Por todos nós, a união, em uma só voz. Vem de dentro, anunciar que tudo vai passar. Um coração, por todos nós, a união, em uma só voz. Vem de dentro, anunciar que tudo vai passar. O som que se faz poesia, é nova, magia de viver. O nosso carnaval é o futebol. Em toda a gente, a felicidade vai prevalecer. É hora, de ir ao tabelo, não se enrola. É hora, de desejar a geração. Sou feliz, sou feliz, aqui é meu lugar. Um sorriso, um pouco partilha, desmascarando a tristeza. Em carnaval, amor, tenho fé na vitória. Amor, amor, guerreiro na história, eu sou. Paixão eterna, dragões da real. E com a minha caverna vai ter carnaval. Tenho fé na vitória, amor, amor, guerreiro na história, eu sou. Paixão eterna, dragões da real. Na minha caverna vai ter carnaval. Paixão eterna, dragões da real. Na minha caverna vai ter carnaval. Paixão eterna, dragões da real. Na minha caverna vai ter carnaval. O vento sobrou a mensagem, No dia em que a terra parou. Dragões da real, lugar de gente feliz.